10 motos custom para iniciantes, meu filho, por menos de 20 mil. É, americano, eu sei que várias pessoas aqui no canal estão começando no mundo do motociclismo e muitas vezes se perguntam qual será a melhor moto para iniciar no mundo do motociclismo. Será que realmente existe essa melhor moto? Então pensando nisso, eu fiz uma listinha aqui de 10 motos que nós temos disponíveis no mercado em 2024 e que custam menos de 20 mil. Tem moto custom, tem moto não custom e tudo vai depender de quê? Do que você está interessado para o seu dia a dia, porque afinal de contas a moto tem que servir o seu estilo de vida, o seu trabalho, a sua diversão. Então vamos ponderar essa história toda e falar de 10 motos por menos de 20 mil aqui no Brasil. Beleza, americano? Vamos chegar até o final do ano a 250 mil inscritos aqui no canal e eu dependo da sua ajuda, meu filho. Então senta o dedão no like, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda para você não perder nenhuma informação aqui do nosso universo custom e não custom do motociclismo. Dá aquela moral para a gente e para ajudar a gente a chegar a 250 mil até dezembro desse ano de 2024, hein? Tamo junto nessa corrida? Ajuda a gente aí. Americano, moto auto custom, rapidinho, que é a nossa empresa, o nosso negócio. Quer customizar a sua moto, meu filho? Que dá um secassovaco, sissibar, tem acessório geral. Você pode dividir tudo em 10 vezes no cartão, cara, e você ainda tem um cupom de desconto de 10%, dá uma diferença gigante, tá? Usa aí o moto diário, que é a nossa empresa, o nosso negócio. Vamos te servir com o melhor produto do mercado, com o melhor preço, com o melhor prazo e com o melhor atendimento. Beleza? Bora para o V. É, Americano, eu tenho certeza que você já se perguntou muitas vezes, qual moto eu devo comprar para a minha vida? Será que eu compro uma moto custom, velha, Mad Max, que pode ser um casamento com mecânico, pode ter problema de peça, pode dar manutenção, mas também pode não acontecer nada disso, vai depender do histórico da moto. E no ano de 2024 nós temos um mix aí de motos zero quilômetro, motos usadas, motos que são zero quilômetro, mas também tem o mesmo modelo usado para vender. Será que isso tudo vale a pena? A grande questão disso aí é o seguinte, moto é igual roupa, ela é individual, depende da ocasião, depende do seu estilo de vida e depende principalmente do uso do seu veículo. Então vamos falar aqui de 10 motos, custam e não custam, que estão custando menos de 20 mil reais. Vou começar com as motos da Hauju. Hauju Shopper Road tem atendido maravilhosamente bem o mercado, é uma moto custom de baixa cilindrada, inclusive é a moto custom de baixa cilindrada mais vendida no Brasil, tá? Era até a chegada da Master Ride, que eu vou falar como próxima moto, mas é uma motinha aí, cara, que se você olhar, der uma procurada aí nas melhores do ramo, eu gosto muito de usar o site da WebMotors, aí você pode classificar a sua busca pelo menor preço, tá? Você pode simplesmente colocar o menor preço da moto e você vai ver que elas variam bastante, né? Shopper Road, que é uma custom de 150 cilindradas, que vem no lugar da famigerada intrudinha 125, né? Tendo em vista que a Hauju, ela tem uma parceria com a Suzuki no esquema de compartilhamento de tecnologia, que é o que nós conhecemos como Joint Venture. Cara, 8 mil reais, ano 2021, você acha essa moto? 8 mil, 8 mil e 300, 9 mil reais, 9 mil e 100, né? E uma motinha que, pro dia a dia, cara, ela vai te servir tanto quanto te serve uma CG 160, um Yamaha Factor, uma YBR, né? Então, é uma motinha que, além de tudo, de ser uma moto pra você ter um deslocamento fácil na cidade, uma moto leve, uma moto econômica, ela é uma moto estilosa, né? Então, é uma moto que tá valendo muito a pena. Inclusive, ela não é nem menos de 20, ela é menos de 10 mil reais uma motinha dessa, ano 2018, 2020. Só dar uma olhadinha aí nas melhores do ramo, beleza? A nossa próxima motoca é a sua irmã mais nova, né? Vamos dizer assim, que é a Hauju Master Ride. Basicamente, é o mesmo motor. A Master Ride, você vai encontrar versões que são injetadas, né? Enquanto a Shopping Road, você ainda encontra versões carburadas, né? Tem que dar uma olhadinha aí no ano pra saber qual versão que você tá pegando. E o mais interessante, cara, a Master Ride 150, ela vem já de série com esses bauletos laterais, né? Então, esses bauletinhos aí, não cabem quase nada, né, velho? Botou um pão de sal lá dentro, uma blusa de frio, uma luva, já não cabe mais nada. Mas pro dia a dia, né? Pra você levar uma pequena encomenda ou alguma coisa pro trabalho, é uma moto que vai te atender muito bem. Já vem também com o protetor de motor que nós conhecemos vulgarmente como mata cachorro, né? Aqui na WebMotors, essa moto tá saindo aí na faixa aí de 13.500, ano 2023, 13.900, né? Classificando aqui pelo menor preço, chega a 14.000, 14.000 e uns quebradinhos. Então, tem de tudo aí no preço dessa moto. E é uma moto que certamente vai te atender, né? Talvez até melhor do que a famigerada Shopping Road, que inclusive é capaz até da Shopping Road sair de linha agora no final do ano 2024. E nós esperamos uma outra moto aí, que se vier, eu acho que vai atender muito bem o mercado também, que é a Hauju GZS 150, né, cara? Que seria uma versão mais aprimorada, né? Mais, vamos dizer assim, com cara de custo ainda do que a Shopping Road, que parece muito com a entrudinha 125. Saindo dessa linha das motos 150, né? Nós temos, não temos mais motos 250, né? Teremos daqui a um tempo as motos da Shineraia ali, que vão chegar, mas eu vou deixar essas motos para um outro vídeo, até porque elas não chegaram ainda. Mas nós temos uma linha de 350 aqui no Brasil, que você pode optar por comprar zero quilômetro ou usada, né? Depende da sua situação, que são as motos da plataforma J da Royal Enfield. Eu vou começar por ela, que foi a mais vendida da Royal Enfield até um pouco tempo atrás, que seria a Meteor 350, que inclusive é incriminada como uma das grandes responsáveis pelo retorno do motociclismo custom aqui no Brasil, principalmente nas médias e baixas cilindradas, né? Meteor 350, se você olhar aqui nas melhores do ramo, por R$ 18.500, você já acha essa moto disponível, cara? Corzinha amarela, linda, maravilhosa. Nós temos aí ano 2022, tá? R$ 19.000, R$ 19.790, R$ 20.500 e por aí vai, né? Um pouco abaixo do que seria o preço zero quilômetro, que chega quase a R$ 25.000, tá? R$ 24.000 aí no site da Royal Enfield, nas concessionárias espalhadas Brasil afora. Concomitantemente, dentro da plataforma 350, nós temos a Classic, que eu gosto de chamar de Classic, para portuguesar a palavra. Afinal de contas, estamos no Brasil, não somos obrigados a falar o inglês que não seja portuguesado, né, cara? Porque estamos na língua portuguesa, por isso nós somos americanos de Araque, né? É Classic, ou Classic, né? Iniciando aí a R$ 19.500, R$ 19.900, R$ 19.900, R$ 19.900, ano 2023. Tem R$ 2024, R$ 24.000 aqui por R$ 19.990, mas eu acho que o cara errou, que ele colocou uma Classic, mas na realidade a imagem que está aparecendo aqui é de uma Hunter, tá? Que seria o preço dela, zero quilômetro também, que será também a nossa próxima moto. Será que essas motos da plataforma J valem a pena? Cara, se você está buscando robustez, porque as motos são robustas, né, aparentemente grandes, economia, né, e versatilidade na cidade, são motos que valem muito a pena, né? Elas só não começam a valer a pena se você é um cara que quer pegar a estrada e você está acompanhando um grupo que tem motos de uma cilindrada maior, né? R$ 650, R$ 800, R$ 900, aí com certeza você vai ficar para trás. Então é uma moto para você andar no ritmo dela, pegar a estrada no ritmo dela. Se for isso aí, meu amigo, você vai ser muito feliz com esse tipo de moto. Vamos falar também da Hunter, né? Hunter 350, que hoje é a mais vendida na categoria aí das 350 dentro da plataforma J. Ela vende mais do que a Meteor 350, ela vende mais do que a Classic ou Classic 350, né? 2023, 2024, 18,990. Mas lembrando que lá na concessionária você compra ela 0km a menos de R$ 20.019,990 para todo o Brasil sem frete ou com frete incluso já no preço, tá? Então esse seria o preço dela 0km. Então aqui nas melhores do ramo você tem a 18,990, 19,400, não está fazendo muita diferença não. Mas essa moto tem uma questão que é interessante com ela, porque de certa forma, americano, ela furou a bolha da Royal Field, né? Então ela chegou no mercado para pegar aquele público mesmo que não está interessado nem em moto custom, nem em moto clássica, mas que curte uma motinha aí na casa das Roadster, né? Que resgata algum classicismo e não se parece com o CG, vamos colocar assim. Não que o CG seja ruim, não é isso não, mas que tenha algo diferencial, né? Eu acho que isso cativa muitas pessoas também. Vamos falar agora de moto Mad Max, que são as motos 250 que fizeram sucesso lá no passado, que estão disponíveis para venda até hoje e que podem sim ser uma boa opção, principalmente se você não tem R$ 20.000 para vender uma moto, né? Talvez você tenha muito menos que isso e talvez você queira uma moto custom clássica tradicional com cara de moto custom, né, cara? Então eu vou falar primeiro aqui da Virago, Viraguinho 250, vou falar de duas motos. Tem muito mais do que isso, tá, pessoal? Tem uma gama aí de pelo menos umas 5, 6 motos na casa das 250, mas eu vou falar daquelas que eu acho que são mais populares, né? Que venderam mais. Então eu vou falar, obviamente, da Yamaha Virago XVS 250, né? Que literalmente foi uma custom pocket, né? Custom pocket, para quem não sabe, é a custom de bolso, né? Que seria o pocket em inglês. Uma moto que parte aí da casa dos R$ 11.500, cara. R$ 11.500, você acha que essa moto ano de 1999, 2000, né? Ela tem 25 anos de uso, né? Será que está em bom estado de conservação? Tem que olhar isso tudo, porque se você der azar, aí você pode simplesmente casar com o mecânico, não achar peça, ter muito problema. Então, sim, tem muito quesito sorte também no meio dessa história toda, mas geralmente se você levar essa moto em uma oficina de confiança, se o cara fizer uma avaliação, né, a chance reduz bastante de você ter um problema muito sério aí. Mas estamos falando de 11 conto, né, bicho? 11 conto? O que custa 11 conto hoje? Nada. R$ 11.500, R$ 11.500, R$ 13.000, R$ 13.000. E é o seguinte, vai melhorando o estado de conservação da moto, ela vai aumentando um pouquinho de preço, né? Eu, particularmente, acho que deve estar um pouquinho caro, porque essas motos, há uns 4 anos atrás, custavam na caixa de R$ 9.250, né? Mas é aquele negócio, né, meu filho? Quem não tem gato, caça com rato. Acho que quem não tem cachorro, caça com gato, né? É isso aí. Vamos falar também de outra moto que fez muito sucesso aqui no Brasil, que, inclusive, pertenceu a uma marca brasileira, que é a Kaczynski Mirage 250. Não só porque foi uma moto que custa 250, que custava um preço acessível para o brasileiro, mas também porque foi, e é até hoje, a mais potente da categoria, meu filho. Dá pau em Meteor, dá pau em Classic, dá pau em Viraco, dá pau em tudo, meu filho. Anda até com Harley Davidson na estrada esse tipo de moto aí. Vou filtrar de novo aqui a nível de Brasil, pelo menor preço, e vou, pasmem, 10 conto, compra a moto, 10 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, ano 2010, 2011, 2010, 12 mil e 500, 13 mil. É barato demais, papai. Até para dar problema, um negócio desse é barato, né, meu filho? Não tem o que fazer. Mas é o chicotinho queimado, né? Você tem que chegar, pegar essa moto e já trocar o chicote elétrico dessa moto. Lembra disso aí, porque muitas vezes ela queima o chicotinho mesmo, né? A não ser que o proprietário anterior já o tenha feito, né, cara? Então, cara, é uma moto que você tem num preço acessível e a mais potente da categoria. São 29 cavalos de potência. É uma moto que vai te entregar muito, meu filho. Tanto na cidade, quanto na estrada e em diversas situações. É uma moto que vai te entregar aquilo que você precisa. Americano, ah, tô cansado de moto custom, quero uma moto que seja usada pela família toda, quero uma moto que eu use, meu filho use, minha mulher use, que eu vá pro trabalho, que gaste pouco combustível e automática. Você vai pra moto elétrica? Cara, eu não iria. Falar de duas scooters aqui, que são hoje as mais famosas do Brasil, né, que vendem bastante e estão custando menos de 20 mil também, principalmente usada, né, que é a Honda PCX 160, né, é plástico pra todo lado, tem gente que vai falar que parece a moto do Jasper ou Scooter, mas tem um detalhe, cara, eu andei num tempo atrás aí, é confortável demais, meu filho. E numa dessas aí, você resolve o seu problema de trabalho, você tem uma moto econômica, você tem uma moto versátil no trânsito e tem uma moto que, aparentemente, não dá muita manutenção, não. Quanto tá custando isso aí? R$17,900 usada, né, 2023, 2023, né, os anos mais anteriores aí já cai um pouquinho o preço, você acha aí na casa dos R$18,900 e por aí vai, tá? Moto que tem freio ABS nas duas rodas, moto com câmbio automático, né, então você não vai nem passar a marcha, vai só acelerar e frear e botar gasolina no tanque. Nós temos também esse concorrente que também vende bastante aqui no Brasil, que é a Yamaha N-Max. Essa nós achamos anos ainda anteriores, né, 2017 aí, na casa de R$11.500, R$12.500, né, R$12.900 e por aí vai, né, são motos que, embora não tenham nada a ver com o motociclismo custom, são motos que, para o dia a dia, elas são bastante versáteis e talvez vão resolver com muito mais categoria o seu problema de condução. Beleza, americano? Falamos aqui de 10 motos custando menos de R$20.000 e algumas até menos de R$10.000, meu filho. Se você chegou até aqui, comenta aí para nós, Motos Baratas Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Hoje é sexta-feira, meu filho. E, graças a Deus, um final de semana abençoado para você. Se beber, não pilota. Se pilotar, não bebe não, meu filho. Vai de Uber, pega a moto no outro dia e está tudo certo, beleza? Um abraço para você. Excelente final de semana e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo. Vem aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto de Ar, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu! E ó, estou te esperando lá.